Joia é o filme estreado hoje, aqui, pela modelo e apresentadora Micaela Reis. E nós claramente viemos acompanhar e saber um bocadinho das curiosidades do filme. Fique atento e fique connosco. Notícia de última hora. No norte de Angola. Joia é a sua joia. Joia é a minha joia, é assim senhor. Expectante para a estreia do seu filme. Sim, esta é a estreia. Estamos muito felizes por finalmente podermos convidar ainda um grupo de pessoas, porque ainda não é a estreia, para estarem aqui hoje e verem o nosso trabalho. Estou muito feliz porque a Micaela abraçar esse desafio como produtora deixa-nos aqui uma curiosidade muito grande, porque nós a conhecemos como colega atriz e já trabalhamos e foi uma experiência muito interessante. E agora como produtora, a pessoa que traz, que conta uma história, vamos ver o que é que temos ali dentro da cabeça dela. Estou super curioso para ver. Pelo feedback, ou pela presença das pessoas aqui, o que é que passa na sua cabeça neste momento? Estou muito feliz. Foi um trabalho que fizemos ao longo de mais de um ano. Com muitos sacrifícios, com muita dedicação, com muito tempo também, ou seja, despendemos muito do nosso tempo, mas acho que vai ser uma mais-valia aqui para a cultura do nosso país. Será que não é um pouco suspeita em falar do filme, ou será neutra aqui neste momento? Olha, sou muito suspeita. Não para falar do filme, mas para falar da Micaela. Eu acompanhei parte do processo de joia, desde a ideia em que ela teve de lançar alguma coisa, de fazer alguma coisa ligada ao grande ecrã. Ainda não vi o filme na íntegra. Vou ver aqui também na estreia com todos os angolanos que são convidados para isto. Mas estou muito expectante também que ela é uma pessoa muito especial. E ela escreveu. É uma história real que conta parte da vida da mãe dela. Não sabia que era um amante de cinema? Olha, eu acho que de cinema... Sou muito tão amante de cinema que às vezes troco o meu próprio programa para ver filmes. Faltaram mulheres a produzirem filmes em Angola? Eu acho que sim. Nós temos grandes atrizes, temos grandes ensinadoras de teatro, inclusive. E precisávamos mulheres, como a Micaela, para produzirem. As pessoas que já estiveram lá, já estiveram no processo, já sabem como é que se faz. É mais fácil fazer correções, é mais fácil escrever. Porque há muita coisa que ficou para os homens. Parece que virou lei. Isso aqui são os homens que fazem. Quando as mulheres às vezes têm a melhor capacidade em relação a nós homens. É sempre um prazer quando surge uma figura feminina, não é? Nas artes, não é? Sobretudo nesta área, não é? Que tem a ver com a produção. Porque a maioria quer sempre estar à frente como atriz, não é? E hoje nós temos um exemplo diferente. Temos alguém que já passou pela parte diferente, ou tem que trabalhar também como atriz, mas decidiu, no entanto, fazer produção. E ator há quanto tempo? Já há dois anos. Há dois anos. Há dois anos, certo. Há dois anos, já conseguiu estrear, não? Esta é a minha primeira oportunidade que eu consegui, partindo do casting que houve da Micaela Reis, onde houve mais de 2 mil indivíduos para concorrer. E eu fui o número 87, e graças a Deus. Estou muito feliz pela Micaela. Parabéns pela ousadia, por ter reunido este conjunto de atores, desta equipa fantástica, e por ser a primeira experiência dela enquanto produtora. Então saio daqui muito surpresa pela positiva, e muito feliz pelo que vi. As mulheres foram bem representadas no mundo do cinema, hoje? Claro que sim, claro que sim. A Micaela tem formação... Estava a falta, desculpa, cortá-la. Sim, 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 sim. A Micaela tem formação em cinema e televisão, e está aqui a pôr em prática tudo o que aprendeu, e acredito que sim, muito bem representadas. O que é que acha dessa iniciativa da Micaela, ter escrito a história da sua mãe, e trazer isso para os cinemas, ou para o cinema? Tão bonito, não é? Uma homenagem como essa, fogo, é de emocionar bastante. Eu achei muito bonito. É importante, é importante que nós façamos isso. Nós, atores, cineastas, que façamos isso, produção nacional. Sei que já tens escrito algumas coisas, como é que é escrever para um filme como tal? É muito difícil, mas é uma experiência muito gratificante, principalmente quando tens a oportunidade de ver o teu filme em filme, não é? Nós vimos o trailer, e já deu para perceber que é um filme de muitas emoções. Será que o filme inteiro é de igual modo assim também? O filme é um drama, e realmente passa ali por fases, vamos ser com o coração do público. A Angola ganhou... Ganhou por ser uma mulher? Não, não, não. Ganhou por ser mais um produto, primeiro, e também por ser uma mulher, que temos poucas na produção, temos tido poucas, não é? Com resultados, infelizmente, para nós. Não são muitas, no caso, mas a Micaela Reis, o Jonathan, o realizador, a própria equipa, ganhou, porque temos um filme de qualidade, e eu falo isso por experiência própria, ver o filme aqui no cinema, numa versão diferente, não se vê com o nível de qualidade real que o próprio filme às vezes tem, e ainda assim é um filme de grande qualidade. A Micaela Reis, a Amãe, a Micaela Reis, e a Micaela no cinema. E aí, Obrigado.